Bom pessoal, primeiramente você vai tirar a bomba de direção hidráulica do carro, não tem segredo nenhum, ela vai sair assim toda suja, já espessona também se a mangueira principal não está vazando, e aqui você vai desmontar ela toda, pode sair metendo chave e desmontando ela toda, que na hora de montar aqui eu mostro os detalhes para vocês. Isso aí, para desmontar ela aqui, 4 parafusos 12, valeu Bruno, 4 parafusos 12, aqui vai ter um encaixe para chave ali número 10, e aqui vai ter um, você vai pegar com soquete 19, e aqui também você tem um parafuso que você pega também com soquete 19, que é o parafuso da mola da tensão da mesa ali, tranquilo? Pode desmontar ela toda que eu já mostro mais detalhes. Vamos lá pessoal, primeira coisa, depois que desmontou a bomba, lavou tudo, organização das peças e limpeza, é muito importante, deixa tudo limpinho, vai fazer em cima da bancada, limpa a bancada toda, sem nenhum tipo de poeira, ou então se você for fazer em cima de, dentro de alguma bandeja, alguma coisa assim, o importante é estar limpo. Vamos lá então, bomba aqui, aqui tem uma parte da bomba, vamos chamar de focinho da bomba, e aqui é a parte traseira, a tampa da bomba, aqui é a polia, e o resto são partes internas da bomba. Você pode dar banho químico aqui pessoal, em tudo, depois que desmontar, menos nessa peça aqui, no regulador de pressão da bomba. Quando você retirar essa peça aqui, eu aconselho você não colocar ela em banho químico, tá? Não sei se pode, se não pode, eu aconselho você não colocar. Por quê? Porque se ela tiver alguma vedação de borracha aqui dentro, algo do tipo, o descarbonizante ali por emersão pode acabar danificando a peça, tá? Então vamos lá. Vamos lá, começando a montagem da bomba aqui pessoal. Primeira coisa que você vai montar, é nesse compartimento aqui, você vai montar um retentor novo, tá? Então o retentor tá aqui, ó, claro que vocês vão precisar do kit também, vocês sabem, né? O retentor eu vou passar uma vasilhinha em volta dele aqui, ó, pra poder encaixar ele melhor. Bem de leve mesmo, de boa. Eu vou pôr ele aqui pessoal, bem alinhadinho, certinho, não pode colocar torto, tá? Pronto, tá alinhado, agora eu vou prensar esse retentor aqui. O que que eu vou usar pra prensar? No caso eu tenho aqui um cabo de martelo, que eu já uso só pra isso, tá? Ele tem a medida certinha aqui dentro, ele vai pegar, ó, filma aqui Bruno, por favor. Ó, ele vai pegar lá dentro, tá vendo o retentor? E o martelinho. Então eu vou prensar ele aqui, ó. 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 Pronto, ele fica perfeitamente prensado, pessoal. O próprio martelo já faz um batente aqui, ó. E o retentor ali fica um pouquinho mais profundo do que a borda aqui de prensagem dele, tá? Então fica perfeito. Beleza. Prensou aqui. Agora aqui no meio vai um eixo, certo? Esse eixo, você vai ter que preparar ele. Então esse aqui você já coloca de lado. Opa. Peraí. Deixa eu apertar o microfone aqui só pra garantir que não saiu. Beleza. O eixo tá aqui, tá? Você vai utilizar um rolamento SKF ou NSK, recomendo essas duas marcas. Se for o SKF, é o 6203-2E, tá? Beleza. Vou aprensar o rolamentinho novo. Deixa eu pegar um estilete aqui. Atrás de vocês. Beleza, pessoal. Eu vou tentar fazer sem cortes esse vídeo, tá? Se eu cortar é porque chegou alguém na oficina, alguma coisa assim. Mas vai ser mais ou menos em... Mais ou menos em tempo real. Como eu faço aqui na montagem das bombas, tá? Põe ele aqui, certo? Agora você vai ter que prensar ele aqui, de forma que ele seja apoiado somente pelo meio. No caso aqui eu uso um soquete 16mm, que é próprio pra vela de divisão, tá? Ele pega certinho aqui. Vou pegar ele ali e já volto. Pronto, pessoal. Peguei o soquete aqui, tá? Agora eu vou prensar isso daqui lá na prensa, tá? Vamos lá. Pronto. Pronto. Ih, deu ruim. Ah, tava fora da tomada. É de boa aqui, dá pra... Acho que dá pra ver. A pressão aqui é muito mínima, tá, pessoal? Ele entra muito fácil. Deu batente. Fechou. O eixo aqui tá pronto. Certo? Beleza. Vamos voltar lá. Sempre limpando as peças, tá, pessoal? Agora eu vou prensar esse eixo aqui dentro do focinho da bomba. Ou seja, essa parte aqui, inclusive ela tem já um certo desgaste, que é onde o retentor pega. Inclusive, pessoal, se vocês passarem a unha e estiverem montando essa bomba, se vocês passarem a unha e estiverem muito profundo, já tem que deixar avisado pro cliente aí que pode voltar a vazar no retentor, tá? Porque se estiver muito profundo, não tem retentor no mundo que vai segurar isso aqui. Tá? Mas nesse caso aqui tá de boa. Tem uma certa marca, mas ainda tá de boa. Agora, pra prensar isso aqui, eu preciso de um soquete que ele apoie somente externamente aqui no rolamento, tá? Então eu vou pegar esse soquete lá e já volto também e falo qual que é. Ó, o soquete tá aqui, pessoal. É um soquete 25mm que eu tenho da corneta, tá? Mas na oficina de vocês aí, vocês veem um soquete que dê pra fazer isso daqui e vocês usam, tá? Aí a gente vai levar essa peça lá pra... Você pode passar uma vaselina aqui, ó. Pra ajudar na entrada ali no lábio do retentor. Mas se não quiser passar também, não tem problema. Agora a gente vai levar esse conjunto aqui lá pra morsa. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai pôr aqui no meio, vai abrir um pouquinho, porque esse eixo vai precisar passar aqui. Certo? Aí aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar esse paninho aqui pra apoiar. Você vai colocar isso aqui e aqui. Aproximar aqui já, né? Dependendo aí de como é a sua morsa. Sua morsa, não. Sua prensa. Fecha o espacinho pra passar. E prensa. É tão leve, pessoal, que filma aqui, Bruno. Pra o pessoal ver. Não precisa nem usar o cabo aqui da prensa, tá? Tá? Quase que nada a força. Chegou, deu batente, dá aquela encostadinha. Fechou. Aí a gente volta lá pra bancada de novo. Aí agora é o seguinte, pessoal. A gente vai colocar o anel elástico aqui de volta. Você vai precisar de um alicate. Abre e fecha. Aperta e fecha, quer dizer. Ó. Colocou ele no alojamento. Como todo anel elástico, se você quiser ter certeza que ele entrou no suco dele de trabalho, É só você dar uma giradinha nele, tá? Se ele estiver girando é porque ele tá no lugar de certo dele. Beleza. Ó. Aqui tá pronto, tá? Bem firminho como tem que ser. Como é todas que a gente monta. Certo. Agora aqui, pessoal. Vocês vão colocar essa mesa aqui lá na bomba. Então, beleza. Essa mesa aqui é o seguinte. Você tem que analisar bem o desgaste dela. Né? Esses arranhões que ela tem. E com a sua experiência em manutenção aí, você tem que determinar mais ou menos se essa bomba é uma bomba candidata a dar algum tipo de barulho ou não. Essa aqui é, tá vendo? Vocês podem ver que elas têm um raladinho aqui, ó. Aqui também ela tem um certo desgaste. Não tá profundo, mas tem um certo desgaste. Então, é uma bomba que rodou muito tempo aqui com o óleo errado, tá? Então, já tem que ficar essa ressalva aí na OS. Beleza. Vai pegar o anel de vedação. No caso, o anel de vedação aqui, como eu faço bastante dessa bomba, eu já tenho ele em estoque, em bastante quantidade. Tudo separado por código. Não adianta eu passar os códigos pra vocês, porque isso aqui vai variar de fornecedor pra fornecedor. Isso aqui é os códigos que eu tenho de um fornecedor que mexe com vedação. Mas, se vocês forem procurar, vai ser outro. Então, é melhor vocês comprarem o kit pronto na internet. No mercado livre, vende. Beleza, pessoal. Aí, colocou esse anel de vedação aqui, ó, no meio. Deixa ele bem encaixadinho, lubrifica ele um pouco com vaselina, tá? Coloca um outro anel. Nessa mesa aqui vão dois anéis. Aqui eu chamo de anel interno e anel externo da mesa. Aqui, ó. Tá? Vira aqui o focinho pra cima. Encaixa com bastante cuidado. Tenta encaixar bem retinho assim, ó. Tenta pegar de baixo pra cima aqui, ó. Aí, ó. Tá? Centraliza. Pronto, encaixa. Encaixou, tá vendo? Não pulou. Ó, pulou. Tá vendo? Se pular, pessoal, desmonta e coloca de novo. Não tenta encaixar com esse anel estando lá no eixo. Puxa com cuidado pra não cortar o anel. Nesse vídeo eu estou tentando fazer sem cortes, tá, pessoal? Se houve cortes aí, é porque chegou peça. Ó, porque eu errei. Beleza. Encaixou aqui. Prende a bomba... Ah, desencaixou de novo, cara. Ó, pessoal. Desencaixou de novo aqui, ó. Nesse caso aqui eu vou tirar de novo. Tudo com muita paciência. Por que que ele está desencaixando? Porque tem vaselina nessa parte externa dele aqui, ó. Como ele já saiu uma vez. Beleza, pessoal. Só encosta ela aqui, tá? Agora aqui é o seguinte. Vocês vão pegar uma ferramentinha dessa aqui, ó. Chega aí, viu? Uma chavinha de O-ring, tá? De manusear o ringue de vedação. Vocês vão colocar essa parte, esse furo aqui. Tem dois furos aqui na mesa, tá vendo? Tem um redondo normal. E tem um furo que ele é oblongo. Vocês vão colocar esse furo oblongo contra essa passagem aqui, ó. Então, lados opostos. A 180 graus é essa passagem de óleo aqui da bomba. Assim, ó. Tá? Sempre girando ele aqui, ó. Segurando direitinho. Pessoal, caso essa mesa pule aqui, ó. Igual já aconteceu algumas vezes aqui. Por isso que eu dei um corte no vídeo. Façam de novo. Até ela parar de pular, tá? Ela não pode ficar pulando. Se ela pular, tem que desmontar tudo de novo. Colocou aqui. Beleza. Porque nesse furo aqui, pessoal, ele não tem passagem de óleo nesse oblongo. Ele é somente pra segurar o pino central aqui que segura tudo o conjunto, tá? Beleza. Agora a gente vai colocar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela tem dois furos, né? Ela tem um maior e um menor. Esse menor, você pode ver que ele é excêntrico. Ele é um pouco... Ele não fica exatamente no meio. Ele fica um pouco mais... Pra um lado aqui, tá? Então você vai colocar ele assim, ó. De forma que ele fique um pouco mais pra cima. Pro lado da tampa da bomba. Dessa forma aqui. Tá? Dessa forma aqui. Você já alinha esse furo aqui com essa passagem aqui, ó. Que vai dar a entrada aqui pra um tampão. Com uma mola que vai empurrar todo o conjunto. Então deixa aqui, ó. Colocou. Vocês já vão ver que vai alinhar aqui, ó. Nessa parte do... Nessa parte do pino. Já vai ficar alinhado. Já pro conjunto ficar todo mais ou menos na posição. Agora vocês vão pegar essa outra parte externa da mesa aqui. Do rotor. O conjunto do miolo aqui. E é o seguinte. Nessa peça aqui, pessoal. Tem um furinho aqui. Uma marquinha de punção. Tá? Essa marquinha de punção. Ela fica pro lado da polia, tá? Ela fica pra baixo. Então ela fica dessa forma aqui, ó. Chega aí, Bruno. Já pega aqui. E já coloquem ela também, ó. Alinhada aqui. Onde vai ser colocado o pino, ó. Certo? Aqui, pessoal. Vão dois batentes. Um branco e um preto. Aí, pessoal. Tem esses dois batentezinhos aqui, tá? Esses batentes, inclusive, eu aconselho na hora que vocês desmontarem a bomba, guardar ele, tá? Porque não é em todos os kits. Normalmente quase em kit nenhum esses batentes vêm. Então você coloca ele aqui, ó. Então você coloca ele aqui, ó. Tá? De forma que o batentezinho branco, que eu acredito que seja de nylon, fique pro lado, né? Pro lado do eixo da bomba, tá? Tá vendo? E o preto aqui pro lado de fora. Colocou aqui, vocês vão vir com um pininho de trava. E vão travar todo o conjunto aqui, ó. Vai empurrar aqui. Ele tem que travar lá embaixo, ó. Desceu. Beleza. Aqui você já pode colocar também o tampão 19 milímetros, que vai aqui do lado, com essa mola aqui que vai empurrar todo o conjunto, ó. Ó. Podem ver que ele já jogou o conjunto pra lá. Ok? Só encosta. No final vocês apertam tudo. Agora você vai montar aqui, pessoal, o... O rotor da bomba, tá? Eu já deixei previamente montado aqui alguns... Algumas palhetas, mas eu vou mostrar um detalhe aqui pra vocês nas palhetas. Tá. Essas palhetas aqui é o seguinte, pessoal. Eu também não aconselho a colocar elas em banho químico, tá? Limpa só com paninho. Essas aqui já estão limpas. Ela tem uma parte da palheta que é dourada. Uma parte que é lisa, normal, e outra parte que ela é dourada. Essa parte que é dourada, ela é voltada pra fora, tá? Tá vendo? Então ela é dessa forma aqui, ó. Parte dourada, ela é colocada pra fora. Ó. Parte dourada pra fora. Certo? Vocês podem girar aqui pra conferir se tá tudo certinho. Olhar com uma lanterna, tá? Aqui a gente já tinha conferido, tá tudo ok. É isso aí. Deixa eu desmontar aqui de novo pra mostrar pro pessoal. Vou mostrar o detalhe pra vocês aqui, pessoal, do regulador de pressão da bomba, tá? Fica atrás desse tampão Allen 10 milímetros. Tem tempo de gravação ainda aí, não? De dois e quarenta. Ixi. Tô vendo que vai ter que ficar uns cortes no vídeo. Acho que vai pegar tudo. Esse tampão aqui, ele é nessa posição, pessoal. Tem uma parte dele que tem um furinho, tá? E a parte que é lisa. A parte que tem um furinho é pra dentro da bomba. Então, primeiro vai a mola dele, ele, tá? Ele é colocado aqui, ó. Ele trabalha dessa forma aqui. Aí você coloca o tampão. Beleza. Encostou, tá? Tudo certinho. A mesa não pulou nem nada. Até aqui, por enquanto, tudo bem. Agora vocês vão montar a tampa traseira da bomba, tá, pessoal? Essa tampa traseira, ela é composta de três anéis de vedação. Tem tempo ainda? Tem, né? Esse... Ah, é porque eu tinha conjugado pra tá certo, hein? Beleza. Entrada, saída. Externo, mesa, retentor. Tampão traseiro. Já peguei um. Tampão traseiro. Tampão traseiro. Tá, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Um anel de vedação do tampão vai aqui. Aí ele fica firme. O outro vai aqui, ó. Esses anéis tem um milímetro de espessura, tá, pessoal? Só não sei falar pra vocês ao certo as dimensões exatas dele, né? Vocês têm que comprar o kitzinho de anel aí. De reparo dessa bomba, pra fazer essa manutenção. Ela tá pulando um pouco mais do que o normal. Hoje, acredito que é pelo calor mesmo, viu? Passa uma vaselina aqui. Que vocês vão precisar... Vocês vão precisar que essa borracha fique colada na tampa. Então, a vaselina vai servir como que uma... Uma cola momentânea. Pra que vocês possam virar a tampa de ponta cabeça. E colocar ali, tá? Verifica se ela tá toda no local. Ó. Posso fazer assim que ela não cai. Não sai do lugar. Então, eu posso fechar a bomba. Venho aqui, ó. Tá vendo? Esse furinho aqui vai casar com esse pino. Então, eu fecho a bomba nessa posição aqui, ó. Me filma aqui, Bruno. O pessoal vê. Filma eu aqui. O pessoal vê. Olhando aqui, tá, pessoal? Nessa posição, porque aí eu consigo ver se alguma coisa escapar ali. Não escapou nada. Beleza. Agora aqui é só colocar... Os parafusos... Da bomba mesmo. E tá tudo certo. Que são esses quatro aqui, ó. Se no momento que você estiver colocando a tampa aqui, pessoal. Vocês ouvirem a mesa pulando lá dentro. Desmonta tudo de novo e começa do zero, tá? Acontece. Essa bombinha aqui é um serviço chatinho de fazer. Porém, se você pular alguma dessas etapas ou passar por cima delas, vai dar ruim. Já era essa chave, né? Valeu, mano. Aperta sempre por igual, tá, pessoal? Beleza. Agora vocês prendem a bomba aqui na morsa. Dessa forma aqui, ó. De forma que vocês consigam apertar esse tampão aqui, a linha 10. E esse tampão aqui, 19 milímetros, tá? Eu vou pegar o tacatraca ali. Beleza, pessoal. Ó, não tem torque específico pra isso aqui, tá, pessoal? Mas também não precisa ser aquele aperto que vem originalmente. Encosta bem e deu. Isso aqui não vai escapar. Aí é onde vai ter que entrar a experiência mecânica aí, pessoal. Na hora de encostar o parafuso, tá? Não tem torque específico pra essa bomba. Pelo menos eu nunca encontrei. Se alguém tiver aí, por favor, deixa nos comentários. Esses aqui são os mais sensíveis a espanar, tá? Então, colocou. Viu que ele chegou no final e endureceu? Já era. Faz com uns anos a mão vai virando quase como torque dentro, né? Beleza. Agora vocês vão colocar, pessoal, a polia, tá? A polia vocês colocam ela aqui. Encaixou ela aqui. Vem com a porca. Coloquem alguma coisa aqui, ó. Pra travar ela. Ó. Encostadinha de nada, pessoal. Deu, tá? O próprio movimento da correia faz com que ela se aperte. Tá aqui, ó. Bomba montada, tá? Um detalhe que eu acredito que alguns vão perguntar aí. Ah, Rony, você não montou lubrificando essa bomba? Não, pessoal. Eu montava lubrificando ela. Mas, é, conforme a gente foi montando várias bombas, a gente percebeu que não precisa, tá? A única coisa é que quando a gente monta ela lubrificando, fica uma melequeira só. A bomba já vai pro lugar meio que suja, meio suado. Então, a gente prefere montar ela seca. Só que como que a gente faz? Antes de dar partida no carro, quando a gente coloca, alimenta todo o sistema com óleo novo, né, PSF, a gente vem aqui na polia e dá umas giradas, tá? A gente vem aqui e dá umas giradas. Com isso, a bomba já vai se lubrificar inteira por dentro, tá? Aqui a gente gira, a gente escuta as paletas se abrindo. E é isso aí. Aí só dá um reconfere visualmente. Aqui eu sei que eu apertei. Eu lembro de eu apertando. Aqui eu apertei. Apertei os quatro aqui. Apertei a porca. A bomba tá pronta. Agora eu só venho com o lacrezinho aqui. Lacro a bomba e vai tá finalizada. Já pode ser montada de volta no lugar. Tá bom, pessoal? Os detalhes dessa bomba é essa. O que mais acontece de dar problema é aquele anel interno da mesa. Tem que ter esse macistinho na hora de fechar a tampa aqui também. Olhar direitinho pra ver se nenhum anel daquele vai cair e você fechar e ele fechar amassado, né? Senão na hora que você colocar ali já vai jorrar óleo. E o que mais costuma vazar nessas bombas também, pessoal, é a entrada e a saída dela, tá? O óleo ele entra por aqui, tá? Por essa parte traseira dela e sai sob pressão por essa parte aqui mais próxima aqui da polia. Então, nessas duas partes é muito suscetível a vazamento, tá, pessoal? Principalmente nessa parte de entrada, né? Parece que não, mas é na parte de entrada que dá mais problema de vazamento do que na parte da saída. Pra isso, você vai precisar de um bom kit de reparo pra essa bomba aqui, tá? Procura no Mercado Livre, não vai no mais barato. Procura no Mercado Livre um kit bom aí pra você comprar e fazer a manutenção da bomba. Beleza? Beleza? Aqui eu já tenho esses anéis aqui em estoque. Eu sei que são esses dois aqui, ó. Deixo aqui, só montar de volta lá agora a bomba no lugar e tá pronta, tá? Deixa eu pegar o lacrezinho dela ali e lacrar ela. E aí? Okay. 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 É um lacrezinho padrão Que a gente usa aqui, tá pessoal Pra quem quer saber Que lacre esse é um esmalte da Anitta Funciona muito bem Eu tenho que comprar esse esmalte aí Vai acabar? Pra comprar esse esmalte Tem que ir numa perfumaria aí E passar com ele no caixa sem ter vergonha Sem medo de ser feliz Tá bom pessoal, essa aí é a dica da montagem da bomba O resto é lá no carro Aí é manutenção básica comum É só esses detalhes aí mesmo Que não tem na internet pra você acompanhar Então já fica como dica Um vídeo técnico Ensinando aí os principais macetes Dessa bomba aqui Acho que eu não esqueci de nenhum não, né Bruno? Valeu dos anéis Foi tudo Beleza pessoal, quem gostou do vídeo aí dá um like Se inscreve no canal se você gosta de mecânica Compartilha com seus amigos aí Reparadores também Se você gostou do vídeo Muito obrigado por quem assistiu aí Forte abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Tchau E aí Tchau Tchau E aí H tchau E aí E aí E aí Obrigado.